Pro, 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 pá do titio é só G13 parafão Também tá tudo trezão na coroa Brota, brota e vai morrer na coroa Brota, brota os cria não tá à toa Brota, brota que os cria tá de boa Pro, 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 pra do titio é só G13 parafão Faz o mesmo no que tá lá na coroa Brota, brota que os cria tá de boa Brota, brota e vai morrer na coroa Se empiar não volta mais, já três portão, hoje tá na pista, sabe como é, né pai, sabe como é, pô Não tem pra ninguém, a tropa tá na pista, entra e tão lá pra vintém, muita pesada Não tem pra ninguém, a tropa tá na pista, entra e tão lá pra vintém, muita pesada I, é o limão, é o titi, e o paulizinho já vai peidar Tem CP tá baqueando, o palete nó vai puxar I, I, é o limão, é o titi, e o paulizinho já vai peidar Tem CP tá baqueando, o palete nó vai puxar Três, três, tá milhão, tá milhão, tá milhão, tá três, três Brota, 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 brota e vai morrer na coroa Brota, 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 os cria não tá à toa Brota, brota que os cria tá de boa Troca, 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 troca A do coelho é só G3 e parafal Mas é o Mizuno que tá lá na coroa Brota, brota que os cria tá de boa Brota, brota e vai morrer na coroa Se piar não volta mais, já três bota Tá um bonde tá na pista, sabe o como é, né? Sabe o como é, pô Não tem pra ninguém A tropa tá na pista, entra então lá pra mim tem Mas tá pesado Não tem pra ninguém A tropa tá na pista, entra então lá pra mim tem Mas tá pesado E, é o Limão, é o Titi E o Paulins que já vai peidar Tem CP que tá baqueando O palhete não vai puxar E, é o Limão, é o Titi E o Paulins que já vai peidar Tem CP que tá baqueando O palhete não vai puxar Vez, vez Tá milhão, tá milhão, tá milhão teve Vem pé, fica na postura Olha lá pra dar um dansão gewe Tamião, tá milhão, tá milhão, tá!? Ei!